e aí galera beleza champs game na hora e hoje estamos aqui com a série moleque já sabe né moleque hoje vamos jogar o d d d d d d d 12 certos moleque eu deixei seu like favorito se inscreve no canal se não é inscrito e galera hoje aí faz tempo que não trago uma partidinha de beto filha né que acompanha o canal tá ligado e galera a notícia boa para dar pra vocês aí certo arrumar rapidão a galera do ecr se esmanja ecr mano é moleque a galera do ecr está sorteando como eu arrumou esse card está sorteando um jogo certo ai vai abaixar um pouco a cara está sorteando para oi galera aí para a galera que joga para a galera que deixa o seu like lá se favorita se inscreve no canal brincadeira para a galera que curte a fanpage lá certo o dc está rolando um sorteio aí do do far cry certo o papel s3 galera não se engane não vai pensar que é do ps4 flexbox não do ps3 certo eles estão sorteando lá certo para fazer o fazer não para participar do sorteio é tão simples tão fácil galera galera é só você ir lá curtir a fanpage certo do ecr está na descrição do vídeo não me esqueça está na descrição do vídeo aí certo a fanpage do ecr só deixar um like lá maroto nossa velho esse tiro aí tá bom então galera eles estão sorteando lá o far cry 4 certo para participar bem fácil só você ir lá deixar um like lá na fanpage certo é o que mais é deixar um like na fanpage curtir a é deixar um like na fanpage curtir a promoção né acho que é justo após isso você vai dar uma compartilhada e vai convidar 50 amigos né mano não é difícil aí é tranquilidade sucessagem certo trazer 50 amigos aí para curtir o ecr lá jogar no servidor ecr que tem no ps3 certo é só sucesso galera é só sucesso e não equivoco é só sucesso tá certo e se você deve fazer aqui ó e Opa, tomei. Opa. Caralho. O chefe caiu. Fiquei cegão, não vi porra nenhuma. Tirei pra caralho e não matei ninguém. Então, galera. É bem simples, eu sorteio. Eu só convido a 50 amigos para curtir, certo? Dá uma olhadinha na data lá, que eu não me recordo. A data, galera. Eu não me recordo a data. Mas dá uma olhadinha lá. A data lá. Que é sucesso. Beleza? Esse é o recadinho que eu queria trazer. E, galera. O link do canal do Cus Cus está na descrição. Se não tiver na descrição, está na lateral lá. Dos parceiros, certo? É só ir lá, galera. Deixa seu like lá pro brother, certo? Se inscrever no canal, certo? Ele faz vlogs, certo? Não vai custar nada pra ninguém aí fazer isso, certo? Mas só ir lá participar aí. E parece aí que logo mais vai ser um GTA, galera. É isso mesmo. Isso mesmo, galera. GTA-zito. Acabou. Certo? Pra você que curta. Acabou. É, acabei trazendo a partida completa pra vocês. Deixa seu like favorito. Participe da promoção, certo? O link vai estar na descrição do canal. Vou deixar aí pra vocês aí, beleza? Pra facilitar a parada, beleza? Galera, participa lá, certo? Conto com vocês aí. Vocês vão participar pesadão, galera, do PS3 aí. Que eu tô ligado que tem uma galera muito boa do PS3 aí. E quando eu pegar o meu PS3, galera, meu link, minha PS3 vai estar na descrição. Me adicionem, avisa que é inscrito do canal. Que eu vou fazer um money lobby aí pra galera do canal, certo? Lá no GTA. Firmeza? Valeu. Fui!